A gente ia fazer uma vinheta. Podia fazer uma vinhetinha, né? Tipo, como que vai chamar esse quadro? Malagor Responde. Malagor Responde. É. Essa é a primeira edição do Malagor Responde. Responde. Porque aqui você decide as perguntas. Vamos lá. O Matheus Fernandes, Érico, quer saber o seguinte. Em relação ao Solderless, vocês têm planos para fazer para captadores ativos com potenciamentos de 25K, por exemplo? Não. Simples assim. Porque, imagina só, geralmente, a não ser que a gente já fizesse um circuito com o Solderless com o circuito ativo. Porque, caso contrário, o circuito ativo já é Quick Connect. Ele não precisaria de um circuito Solderless para isso. Então, assim, o AMG não precisaria. Se você for pegar um ativo... Um Speedit. É, eu vou falar assim. Se a gente fosse fazer um circuito ativo, a gente já faria um circuito... Já estaria no meio do Solderless. Já estaria no Solderless. Porque é mais ou menos o que a gente está desenvolvendo. Agora, se fosse para ligar um Spirit, como o Márcio falou, por favor, não ligue. Icaro Pinheiro perguntou o seguinte, sobre o Cadillac, o captador Cadillac, realmente tem muita diferença entre o 50s wiring e o modo moderno? Entre o sistema em que ele é enrolado e o modo moderno. Porque tem a ligação também. Será que a gente está falando da ligação ou está falando da... Está aqui, 50s wiring e o modo moderno. É o que tem. Bom, vamos lançar a pergunta. Se for falada... Bom, o que você entenderia seria a questão do bobinamento. Eu acho que é isso. Sim, daí teria bastante diferença. O sistema... Essa coisa do bobinamento manual é uma coisa muito individual. Não é qualquer bobinamento manual que é bom. O manual bem feito é bom. Tanto é que a maioria dos que enrolam a mão fica uma porcaria. Porque é muito mais difícil você enrolar a mão. A gente aqui na empresa mesmo, pensando na produção, as pessoas que trabalham direto na produção, tem uma pessoa para enrolar os captadores vintage. Então, assim, é uma coisa que funciona com essa pessoa enrolando. Outras pessoas que enrolam a bobina aqui, tem uma outra pessoa que enrola só captadores mais modernos. Porque o jeito dela enrolar combina mais com os captadores modernos. Mas tem uma diferença realmente no enrolar. Tem uma questão do espalhamento do fio e também na velocidade do bobinamento. E se você for se enrolar em uma CNC, que a gente tem também, a gente já mostrou em alguns vídeos aqui. Daí é outro esquema. Por mais que a CNC tente reproduzir o bobinamento manual, não chega a ser exatamente igual a um bobinamento manual bom. Tem uma diferença e para você atingir aquele timbre dos anos 50, pensando num extrato, um captador de extrato Fender, que sempre foi enrolado manualmente por pessoas, que algumas até se consagraram, algumas mulheres, bobinadeiras e tal. Você tem que fazer de um determinado modo para alcançar a mesma característica sonora que essas mulheres alcançavam. Então, se você não conseguir fazer, vai ficar completamente diferente. O bobinamento mal feito, manual, fica pior do que o bobinamento em CNC. Perfeito. Essa dúvida aqui do Carlos Oliveira, responde a dele, mas também responde com relação a outros itens que não estão na pergunta dele. Existem capas vermelhas para o padrão modelo ativo, igual a capa AMG, que a Malagori vende? É, essas capas são plásticas, então são feitas aqui no Brasil, a gente tem o ferramental de fazer essas peças, mas cada cor é uma injeção daquela determinada cor. Então, você imagina, para você injetar uma cor vermelha, você tem que injetar 5 mil ou mais capas vermelhas. A mesma cor, a mesma coisa com a cor preta, com a branca. Então, o que acontece? A preta, ela tem demanda, a vermelha provavelmente não vai ter a mesma demanda. Então, para a gente, como isso tem um custo e não é baixo, são peças que ficam paradas. Além do custo, elas ficam paradas, aí depois estorvando. Elas ocupam espaço. E, pelo que a gente enxerga, não tem ainda demanda, pelo menos, para captadores coloridos com capa tipo AMG, capa tipo ativo. Mas, mesmo assim, a gente já tem a preta, a branca e, recentemente, colocamos a creme. Mas, mesmo assim, se você pegar lá, para cada 10 pretas, estou chutando aqui, mas é mais ou menos isso. Para cada 10 pretas, eu devo vender uma branca e 0,5, meia creme. Para cada 50 pretas, uma creme. Um par de creme. Então, se a vermelha for uma proporção nesse sentido, infelizmente acaba não compensando. A bobina para humbucker com lâmina também passa pela mesma questão. É, nos humbuckers e nas capinhas de single e até nos littles, a gente arriscou fazer essas peças coloridas e sai, eventualmente. Mas, assim, mesmo nos humbuckers tradicionais, a diferença é muito grande em proporção. O que sai uma preta, o que sai uma vermelha. Mas, como o humbucker vende muito mais do humbucker sem a capa, ainda acaba, de alguma forma, viabilizando. Mas, para fazer peças que já saem menos, mesmo na preta, imagina na vermelha, na verde, infelizmente, não tem demanda para isso. Vamos a mais uma. Essa aqui eu achei bem interessante, do João Pedro Estrabeli. A gente não conversou a respeito das perguntas. Não, a gente está pegando aqui agora e fazendo as perguntas agora. Isso é bacana. O João Pedro perguntou o seguinte. Qual evolução ainda falta acontecer com os captadores? Basicamente, ele é o mesmo há uns 50 anos. Depois que o Seth Lover criou o humbucker, acho que o que mudou foram os materiais. Mas não lembro de nenhuma mudança realmente grande. Aí eu fico pensando, quando virá a próxima evolução? Se você for pensar, o instrumento, não é só o captador, o próprio instrumento, recentemente, se você for pegar nos anos 80, tiveram, teve uma onda de guitarras diferentes, especializadas para um determinado estilo, que existem até hoje. Mas o instrumento tradicional nunca perdeu o seu espaço. E mesmo hoje, mais recentemente, a gente viu algumas coisas muito diferentes da Gibson, guitarra que afina sozinha, guitarra com a Variax. Tanta coisa que a gente viu. Essas coisas não pegaram. É interessante, parece que no nosso meio, o tradicional ainda é o mais procurado. Talvez por questão de referências também. Mas, dito isso, se for pensar, nos anos, final dos anos 70, nos anos 80, teve os ativos, né? Que até tem a ver com essas guitarras que eu comentei nos anos 80. Tive os captadores Little, os captadores Stacks, os Lay Sensor. E você vê que todos esses captadores, tirando o MG, os ativos, que pegaram um nicho e funcionam muito bem dentro desse nicho musical e, por consequência disso, um nicho de mercado também. Tirando o MG, todos os outros são captadores que não vendem tanto quanto um Lay Sensor, por exemplo. Não vendem tanto quanto um Hubbucker tradicional. Os Littles vendem bem, os Stacks vendem bem, mas ainda vendem menos do que os Hubbuckers e os Singles tradicionais. Porque o cara que também quer um Single, hoje ainda tem que recorrer a um Single. Mas eu vou fazer assim uma coisa aqui, vou puxar um pouco a sardinha. Nós estamos desenvolvendo, vai até entrar um vídeo para os próximos dias, do Márcio tocando com o nosso projeto novo, que é o projeto do circuito do André. O Márcio está testando, a gente está aprimorando. Na verdade, não é só testar, a gente está em contato aqui para... Teve o primeiro desenvolvimento e agora aprimorar esse desenvolvimento. Dos captadores Hubbuckers em formato de Single, ligados no circuito para que a gente tenha um timbre distrato, sem ruído, com mais ganho e tal. Isso é uma revolução. E daí já estamos falando de uma revolução Brazuca. Pois é. E o Neo. É, então, ele comentou aqui sobre materiais, e aí eu queria pôr um ponto aí. Primeiro, eu acho assim, os captadores saíram de um ponto, mesmo depois do Humbucker, da questão do Seth Lover, eles saíram de um ponto comum de fio e imã, depois do Seth Lover, de um padrão de construção, para outro patamar. Daí vieram os ativos, vieram imãs diferentes, começaram o uso de cerâmico, materiais cerâmicos diferentes, outros tipos de alnico, hoje tem com o neodinho também. Se você sair cavando aí pela internet, você vai achar produtos que são bem diferentes, captadores que são bem diferentes, mas que basicamente ainda servem ao mesmo propósito. Sim. Ainda servem musicalmente ao mesmo propósito. Eu, particularmente, eu não sei se os captadores deveriam... Acho que eles acompanharam o que a gente tem tecnologicamente falando, pode parecer limitado, mas ao que ele se propõe é algo simples. E não sei se o captador precisa de um material extraterrestre para uma coisa nova. Eu sempre penso no seguinte, é muito louco o que a gente tem hoje de recurso. Nas pedaleiras você carrega simulações de 300 coisas, efeitos que não seriam possíveis antigamente. E hoje não... Esse tipo de coisa. No celular você tem isso. É, no entanto, a gente fica procurando aquela vibe vintage que eu particularmente acho que não é nem do equipamento. É de como é que se produzia música. Eu não sei se nós precisaríamos de um martelo novo para pregar pregos. Eu não sei se isso seria necessário. Eu acho que a coisa mudou bastante. Tem outras... Tem novas tecnologias envolvidas, e eu acho que essas tecnologias não estão apenas no captador. Quando você imagina, por exemplo, uma pedaleira pode simular uma caixa de sons, determinado cabeçote. Isso é uma outra coisa também. Eu acho que essas coisas estão ligadas. Mas eu particularmente não sei se o captador precisa de uma coisa tão... Se a gente for pensar em conceito, vamos dizer, a gente hoje tem até um carro elétrico, mas é basicamente... É um carro. É um carro, né? Que tem quatro rodas. Ele foi inovando, foi melhorando, enfim... O carro elétrico não é uma novidade. Já existia carro elétrico antes de carro... Dentro da guitarra é como o capacitor a óleo, que só existia óleo antes, e depois o capacitor cerâmico. É, e se for pensar em materiais, o neodímio, acho que seria o que estaria mais próximo do material extraterrestre, né? Porque hoje... E o neodímio, por exemplo, é uma coisa que o captador neodímio já tem uma linha, né? Está crescendo a linha dentro do nosso portfólio, né? De produtos. E é uma coisa que as grandes empresas não trabalham, né? Se for pegar a Dimarjo, não tem um captador neodímio, pelo menos em linha, que eu saiba. A Seymour Knuckle também não tem. A Bare Knuckle também não tem. Existem captadores de neodímio por aí, mas as grandes empresas ainda não trabalham com esse tipo de captador. E a gente já está fazendo uma linha dentro. Então, às vezes, até algumas pessoas... Eu já vi comentando, pô, vocês só trabalham com... São pessoas que, às vezes, não têm a informação do que a gente realmente oferece. Ah, vocês só fazem réplicas. Como que a gente vai fazer réplica? Lógico que a gente não quer inventar a roda em certos tipos de captadores, que é o que está na pergunta aí, captador com timbre de anos 50. Todo mundo, todos os fabricantes vão seguir a mesma receita, que é aquilo, é consagrado. Porque é o jeito de fazer. É o jeito de fazer. Agora, a gente, por outro lado, como empresa, estamos inovando mais até do que muitas empresas consagradas. O João fez aqui uma pergunta que se relaciona com a pergunta do Robinson Pinheiro. Na verdade, o Érico já deu uma dica aqui, já respondeu, já falou isso duas vezes nesse bate-papo. Mas a pergunta do Robinson Pinheiro é a seguinte. A Malavari pretende fazer algum sistema parecido com o da Sur para tirar os ouvidos de single coil? No caso do nosso circuito lá, não vai ser um sistema parecido com o da Sur. É, a mesma finalidade, mas não é a mesma tecnologia. O objetivo seria o mesmo, de você ter um single sem ruído. Agora, especificamente falando desse sistema da Sur, a gente pretende ter alguma coisa assim, mas ainda não temos nada aqui, nenhuma previsão de lançamento de algo assim. É, avisa aos turistas. Tira o ruído? Tira. Modifica o timbre? Modifica. É, tem que chegar num ponto bacana, assim. O resultado é legal. Eu não disse que o resultado não é legal, hein? O resultado é legal, mas não é. Quando você está com isso ativo com um single, por exemplo, você tem uma mudança aí. Mas é uma coisa que a gente pretende ter, sim. Talvez até nessa nova linha de soldas já tenha esse tipo. A gente até já pensou nisso daí. Ainda não temos nada aqui para falar que está em teste e tal, mas isso não vai demorar muito, não. O Ícaro Donatone Pinheiro fez uma pergunta diferentinha. Ele fez uma pergunta aqui sobre configuração de captadores. Ficaria bom uma configuração, falando da ponte para o braço, tá? Um humbucker, um P90 no meio e um single no braço? É, esteticamente teria que ver aí. Acho que não ficaria tão legal esteticamente se você for colocar um P90. Ou mesmo que fosse um Fat Boy, né? Ia ficar meio estranho. Mas em termos de sonoridade, sim. Porque é só casar as polaridades e a fase aí. Porque o P90 é um single, né? Então você teria como um HSS, né? Só que sendo um single no meio mais gordo. Um tipo de P90. Dá até para você fazer isso sem precisar colocar um P90. Fazer um projeto de single. Que não vai ser exatamente o P90, mas que vai ter por outro lado um visual mais bacana. Que vai encaixar no teu escudo. Porque você vai ter que fazer um escudo especial para isso, né? E de repente poderia trabalhar num single que tivesse uma sonoridade mais P90. É uma coisa que dá para ser conversado. Mas em termos de sonoridade ficaria interessante, sim. Até porque você teria nessa posição do meio um timbre mais encorpadinho. Ia ficar gordinho. Eu vou te falar um negócio. É possível, é possível. Mas que eu acho que você ia preferir esse P90 no braço. Eu acho que você ia preferir esse P90 no braço. Eu também acho. Daí está com o single no meio, manda um P90. E daí você põe um P90 tipo Fat Boy. Um P90 tamanho de humbucker. Daí você pega um escudo HSH e resolveu o problema. Essa pergunta aqui é a última pergunta que nós vamos tratar hoje. O Alexandro Alves da Silva, ele está falando sobre o desenvolvimento de um produto novo. Ele colocou aqui como se já fosse produzido. Nunca foi produzido pela Malagori, mas seria a produção de um... Seria desenvolvimento de um produto novo. Vocês vão voltar a fazer captadores de violão como o LR Becks? Isso está já no nosso desenvolvimento. Está na nossa lista de lançamentos. Também não temos previsão de lançamento. Mas já tem muito teste já bem desenvolvido em cima disso daí. Protótipos mesmo. A gente quer ter um captador nessa pegada. Não uma cópia, mas um captador nessa pegada. Tenham paciência com relação ao desenvolvimento de produtos. Porque como eu já expliquei, o Eric também já falou num vídeo anterior. O desenvolvimento de um produto não é assim, tão simples. Ah, eu fiz, está pronto, então beleza. Não é. É necessário uma bateria de testes. É necessário esquematizar um processo de produção. É necessário colocar isso num planejamento para atender uma demanda. É preciso, como a gente fez aí, por exemplo, a pesquisa recentemente sobre o Guitar Lab. É preciso levantar também a necessidade dessa demanda. Porque você tem para a construção insumos, ferramental, profissional para produzir isso. E você precisa dimensionar esses custos dentro do valor do produto. Se isso vai ser viável ou não financeiramente falando. E aí eu não estou falando financeiramente de lucro. Estou falando financeiramente de... E aí? Como a questão da capa. Eu vou vender 20 capas vermelhas por ano, mas para produzir eu tenho que produzir uma quantidade mínima de 5 mil. Como é que eu faço com as outras? Esse custo não justifica a construção. Então existe uma série de detalhes. Testes, a própria parte de desenvolvimento, compra de materiais, estoque de materiais, esse tipo de coisa. Não, não entendam assim. Ah, mas esses caras... O Erico fala de desenvolvimento e... Não, estamos vendo aí e parece que está jogando no ar. Não é isso. É um negócio que realmente é demorado. Demora, mas é até... Há um interesse pessoal no Ego Airbags. Eu tenho um Ego Airbags aqui. E é um captura bem bacana. É uma coisa que vai sair. Então... É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Marcio. Que isso. E se vocês gostarem desse formato aqui, comentem aqui, incentivem a gente a fazer outro. É, tem um tópico lá no nosso grupo no Facebook também, deixa a sua pergunta lá e aí toda semana a gente faz um vídeo respondendo aqui para vocês, entendeu? É isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Até mais.